Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Meu povo, tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim é a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará prosperidade. Deus me deu. Vamos prosperar pela glória de Deus. Um bom dia, meu povo. Povo lindo, povo abençoado. Eu vou agora conversar um pouquinho com vocês, me desabafar e lavar essa louça, porque meu almoço já está pronto. Meu arroz, meu frango está pronto. Vou fritar um frangozinho. Vou fritar um frangozinho e cozinhar um aipim para mim comer frito. Entendeu? Então, vou botar aqui, ó, a água no fogo do aipim, que ele está congelado. Aí vocês... Eu faço assim. Vocês podem também fazer assim. Vocês compram a aipim, descacham e põem no freezer. Todas as vezes que você precisar de aipim, você tem em casa. Você coloca a água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você joga ele dentro. Entendeu? Eu... Eu... Cozinha rapidinho. Eu costumo fazer na panela de pressão, entendeu? Acho que eu vou fazer na panela de pressão. Que é até mais rápido. Se tiver algum que não cozinhe, na panela de pressão, cozinha. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu botar a panela aqui. É melhor eu cozinhar na panela, porque eu já abafo e já cozinho. A panela está aqui, ó. Deixa eu botar uma água no fogo. Meu arroz já está pronto. O de pai também. Viu o arroz para cá. O feijão está descongelando, mas está temperado já. Ó, está temperado já o feijão. E agora eu vou... Lavar a louça, né? Será que eu vou deixar o feijão aqui? Para mostrar para vocês. Espera aí. Lavar a louça com vocês, minhas meninas. A cerveza do café. Porque a água do aipi no fogo. Lavar a louça do café. O arroz está pronto aí. Mas se eu conversar com vocês aqui ontem, eu fui no banco e recebi meu dinheiro, né? Que eu recebo um percúlio de 480 reais. Aí fui receber ontem. Quando eu cheguei no banco, no mês passado, a menina falou que ia pedir um novo cartão para mim. Falei, então, tá bom. Aí nem me lembrei desse cartão. Quando eu cheguei no caixa, que chegou minha vez, chegou no caixa. Aí eu falei, eu vou pagar a fatura do cartão e vou receber o meu pagamento. Aí que a mulher mexe no meu cartão lá e fala, está bloqueado. Nem eu lembrei, nem o pai lembrou desse episódio do mês passado. Aí eu falei, bloqueado. Falei, pronto. Alguém veio aqui, recebeu o meu dinheiro. E agora? E para provar que eu não peguei o dinheiro, como é que eu vou fazer? Gente, eu fiquei no estado de nervo tão grande que eu quase desmaiei. A mulher do caixa, acho que ficou apavorada. Diz pai que ela ficou acionando a minha cara, porque eu mudei, parecia que eu ia ter um troço. Entendeu? Porque, poxa, é uma... Mas o que você vai fazer? Eu tenho que pagar minhas coisas. Aí... Aí ela falou, se ela pedir um cartão, eu falei, pedi. Pedir não, a moça do caixa aqui que me ofereceu. Falou que eu ia dar um cartão novo. Aí eu peguei, ficou, olha, de um e meia. Eu fiquei até fechar o banco lá, esperando elas resolverem. Falei, pronto, você não vai sair hoje esse dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, meu Deus. Aí ela mandou aguardar, falou, olha, assim que eu resolver aqui, eu chamo a senhora. E nada de chamar. E deu duas, deu três, deu quatro, deu três e meia, deu quatro horas. Aí eu fui lá. Aí ela falou, olha, a senhora vai receber. Fiz aqui, esse não, um monte de papel. E recebi, mas passei um nervoso muito grande. Quer dizer, ontem eu fiquei nervosa, mas hoje me afetou mais. Porque eu já passei mal duas vezes, entendeu? Uma tremedeira, uma tremedeira. Quer dizer, isso mexe com a diabetes, né? Com a diabetes, eu já não mexi bem, não. Eu tinha que sair pra mim comprar as folhas, as fitas pra fazer o teste da diabetes, né? Mas nem pude sair hoje, porque não deu, não. Tudo, uma hora dessa eu não fiz nada. É uma tremedeira no corpo. Parece até que, sei lá, sabe? Mas tremendo muito mesmo, muito, muito, muito. E a pressão, acho que ficou alta. Mas graças a Deus, tá dando pra me levar, né? Não sei se eu vou mandar esse vídeo, mas tô conversando com vocês. Porque aqui é eu sozinha e pai. E ele não tá bem de saúde, fica quietinho no canto dele lá. Quando melhora um pouco, ele cochila. Aí começa a doer, ele fica nervoso. Eu também fico nervosa, porque a dor dele é a minha dor, né? A doutora fala que não tá sentindo dor, mas a gente sente, né? É um pedacinho da gente, né? Mesmo quando não é, você já sente a filha com dor. Imagina quando é a sua família, é o seu parente, né? Mas, o água tá fervendo. Daqui a pouco eu vou tirar o aitinho do couro. E meu almoço é bem simplesinho hoje, bem simplesinho mesmo. Graças a Deus que eu tenho, né? Graças a Deus que eu tenho. Graças a Deus é um feijão, um arroz, um epizinho frito, e um pedacinho de frango que tem ali. Sobrou de ontem, eu vou fritar ele. Eu tô cansada de comer frango ensopado. É frango... Tô cansada de comer frango. Eu tô cansada de comer frango, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz. Assim, ó. Cheio de gelo. Aí agora eu vou botar sal na água. Botar um salzinho na água. Vou botar ele. O gelo mesmo, cheio de gelo. É um choque térmico que eu vou dar. Botar tudo que ele deixa novo pra janta, né? Agora eu vou tirar um pouco dessa água. Ficou muita água. Agora eu vou botar a tampa, que a pouco eu mostro pra vocês. Vou botar as alzinhas de frango, ó. Pra fritar, pra me almoçar. É a minha esposa aqui. As alzinhas, deixa eu fritar. Vou botar pra vocês, quando estiver pronto, tá bom? Olha aqui mesmo, vizinho, tá vendo? Tá bonito, viu? Tá vendo o frizz há quase um mês. Aí, ó, tá bem cozidinho. Tá uma delícia, dá até proveito. Viu? Agora eu vou botar ele aqui, ó. O meu arroz. O arroz do meu marido. O feijão, já está quente. E aqui é o frango que está assando. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu acho... Não dá pra dar, não dá pra ver o frango, não. O frango ali, ó. O frango está assando. Botei numa panelinha pequena, porque é pouquinho, entendeu? Então, por isso que eu não botei numa panela grande. Então, ó, com a pitadinha de amor e a cara da riqueza, um são do senhor. Tudo de bom. Assim que eu acabar de fritar, eu mostro pra vocês. Aí finalizo tudo, tá bom? Meus meninos e minhas meninas. Aqui está meu almoço, olha. Bem simplesinho. O arroz do meu marido. O meu arroz. O feijão. Uma farofinha que eu fiz. E aqui está, ó. O frango e o aipim que eu fritei. Pra gente almoçar, tá bom? Com uma pitadinha de amor e a cara da riqueza, um são do senhor. E tudo de bom. Então, meus meninos e meninos, queiram almoçar. Vem almoçar conosco. Vem disfrutar dessa delícia, ó. Que banquete maravilhoso, né? Então, eu vou almoçar agora. Eu vou chamar a minha esposa pra almoçar. Então, eu vou me despedir de vocês, olha. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Vocês é a minha família. Não esqueça de dar o joinha, de inscrever no canal. Assistir todos os vídeos, entendeu? E assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Prosperidade de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Meus meninos e minhas meninas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Abençoe vocês. Amo vocês, tá bom? E essas que eu conversei com vocês foi um desabafo, tá bom? Porque eu aqui e meu esposo, quer dizer, eu não fico lá fora, não. Entendeu? Eu não fico lá no portão, não. Mas é isso aí, meus meninos. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assinta a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu banquete de hoje, olha. Tá? Ó. Fiquem com Deus. Abençoe vocês. Amo vocês. Tchau. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir.